O Luiz Fernando é o gerente dessa loja. Desde semana passada ele percebeu a queda no movimento de pessoas. Com a dificuldade de locomoção das pessoas e com tudo que está acontecendo no nosso país, houve uma queda de circulação de pessoas nos shoppings e na rua. A rua estava bem vazia, hoje parece que deu uma enchida, mas a semana passada estava todos os dias bem vazia. O presidente da Câmara de Dirigentes Logistas, a CDL de Juiz de Fora, orienta os comerciantes enquanto a compra dos produtos para estoque. Calma, faça a reposição com preço justo, que o seu cliente também depois, quando tiver abastecido todas as lojas, ele vai comparar e não vai conseguir comprar do mais caro. De acordo com a CDL, a greve dos caminhoneiros afetou o comércio de Juiz de Fora. Isso porque a cidade é um polo e pessoas de outras cidades vêm aqui fazer as compras, mas pela falta de combustível eles não estão conseguindo vir ao centro. Em torno aqui são 35 cidades mais ou menos. E dá muita diferença porque tem a área da saúde, tem educação, isso interfere muito no comércio de Juiz de Fora. Mas eu digo mais uma vez, o empresário tenha cuidado, o sucesso dele não será agora na venda, será na reposição. Por quê? Se ele tiver com estoque baixo, não compre mais alto. A dificuldade que ele terá depois será de vender um produto caro. Se ele tiver dentro do preço, a rotina vai continuar. Agora os lojistas pensam em como atrair de novo os clientes. É manter um bom atendimento, ter o produto para eles aqui na loja e atender com alegria e fazer algumas coisas diferentes. Como se a pessoa não puder vir até a loja, a gente vai até a casa, entrega. E esse tipo de coisa que a gente está fazendo para poder passar por esse momento mais delicado um pouco. E aí E aí E aí